Olá, gente querida! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal. Eu me chamo Leslie Rogman e vivo aqui na Suécia. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra Lucas, capítulo 16, versículos 10 e 12. Assim diz o Senhor, graça de Senhor pela sua palavra. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Graças de Deus, Senhor Deus, por esta palavra. Por que eu escolhi esta palavra? Deus nos deu em 1998. Meu esposo, quando nós nos casamos, ele era metalúrgico. Na nossa certidão de casamento está a profissão metalúrgica. O meu esposo trabalhou muitos anos na fábrica e, com um certo tempo, ele começou a ter problemas físicos. Ele teve problema de coluna, problema aqui nessa articulação, o ombro dele caiu. E ele teve que passar vários meses prostrado, dormia na sala. Mas Deus, pela sua imensa misericórdia, começou a dar a ele sonhos e visões. E guiando, né? Ele lutou durante muitos anos no trabalho, porque ele queria provar que ele sofreu esse acidente. Ele se enfermou no trabalho. Mas, infelizmente, a política do trabalho sempre vai botar a culpa em outras coisas. Por isso que até eu recomendo a vocês, quando forem fazer alguma entrevista de trabalho, não está falando, dizendo que gosta de subir montanhas, que pular, sei lá, nem que seja pular corda. Não comenta isso. Fala que, ah, eu gosto dos meus horários e eu gosto de ler livros. Por quê? Se acontecer alguma coisa, que você se machucar no trabalho, eles vão botar a culpa em que, ah, não, você se machucou nos seus momentos, nos seus dias livres, tá? Então, foi o que aconteceu com o meu esposo e ele perdeu na justiça. Mas o nosso Deus, que é fiel, o nosso justo juiz, sabe? De todas as coisas. Então, uma vez começou assim, um sonho começou assim. Ele sonhou que estava se arrastejando num caminho longo. E ele se machucava, sangrava. E ele chegou assim, num portal, assim, e as pessoas passavam por ele, pulavam e riam dele. E na porta, nesse portal, assim, no canto, estava um senhor, um ancião de barba bem comprida. E ele virou para aquele senhor e disse assim, mas por que eu tenho que me arrastar, me arrastejar dessa maneira, enquanto outras pessoas estão pulando, caminhando e rindo de mim? E Deus falou para ele, porque eu tenho certeza que era Deus. Disse assim para ele, esse caminho é o caminho da humildade. E depois foi Deus continuando dando a ele ações e mais sonhos. Sonhos tipo assim, ele entrava lá na fábrica para botar o sapato especial, que é um sapato que tem um metal assim na frente. E ele foi botar o sapato nos pés, veio o patrão dele, o chefe dele, no sonho. Ele disse, esse sapato já não te pertence mais. E foi assim, o Guiando, e ele buscou na justiça e tal, ele descobriu no trabalho que ele poderia pedir licença do trabalho para estudar. O governo ajudaria ele, assim, no caso, ajudaria nos livros. Aliás, não o governo, o trabalho, a Volvo, que na época trabalhava na fábrica da Volvo, ofereceu de pagar 80% os livros. Gente, no final das contas, Deus é muito fiel. Eu me lembro que o chefe disse assim para o meu esposo, assina aqui, como se você estivesse se despedindo, nós vamos te dar uma certa quantia. Nossa, a quantia era uma quantia era tipo miserável. Miserável. No final das contas, quando teve aquela negociação, só sei que os 80% que eles pagaram do livro foram muitos anos, foram sete anos de estudos. Gente, foi muito. Meu esposo disse, não teria capacidade de pagar aqueles livros. Deus sabe todas as coisas. Eles queriam, de uma maneira, iludir o meu esposo, enganá-lo, mas, no final das contas, eles pagaram muito mais daquilo que estavam pretendendo pagar o meu esposo. Mas Deus sabe fazer todas as coisas. Bem, durante sete anos, meu esposo se formou. Ele é formado hoje, graças a Deus, em dois... Ele é engenheiro na área de IT, TI, e também ele é engenheiro e arquiteto. E eu, num outro vídeo que eu falei, eu, durante muitos anos, eu trabalhava aos finais de semana e, de segunda a sexta, eu fazia um curso de técnico de enfermagem e eu ganhava um dinheirinho do governo. Era um dinheiro simbólico, mas ninguém passou a fome. Bom, voltando da onde que Deus nos tirou. Quando vou voltar, né? Cronologicamente, em 1997 e depois de 98, aí até o 99. O meu esposo pensou, eu engravidei, então ele pensou, eu vou vender... Não, não engravidei, não. Tinha só o meu filho na época. Então ele pensou, eu vou vender o meu apartamento e, então, eu vou vendê-lo e vou morar num apartamento de aluguel. Com esse dinheiro, gente, a gente estava planejando muitas coisas, mas depois aconteceram outras. Vou chegar lá. Então nós tiramos um armário bem grande que não precisava dele, porque tinha vários armários assim embutidos na parede. Então nós pensamos, vamos tirar esse armário porque a cozinha fica maior e as pessoas vão se interessar mais de comprar o apartamento. Vendemos barato, gente. Bom, e o rapaz, o amigo de infância do meu esposo, que ajudou a ele a renovar a cozinha. E nessas minhas visitas ao Brechor, que eu não tenho vergonha, encontrei um casaco semi-novo, lindo, gente, que é de um tecido chamado Manchester, que é um tecido inglês e era difícil de encontrar. E encontrei, aí eu dei para um amigo dele como agradecimento, gente. Eu oferecia comida, almoçava lá em casa. Era a única coisa que eu podia, que nós podíamos oferecê-lo, mas ele fez por amor. E nessa época estava começando o inverno e minha esposa não tinha casaco. E eu falei, Ai, Lésia, será que você não encontra um outro desse? Eu falei, mas que é impossível no Brechor você encontrar um exato só numa loja normal. Não achei nada. Passou seis... Aí, bom, processo tudo. Vendemos apartamento, fomos morar em apartamento de aluguel. E passou seis meses. E assim, você sabe que o inverno daqui... Na época estava começando o inverno, mas já estava já para terminar. Acho que estava no meio do inverno. A minha sogra bate lá na nossa casa e disse assim, Ah, meu filho, olha, eu sou irmão. Meu esposo tem o meu irmão. É irmão dele por parte de mãe e não por parte de pai. Olha, o seu irmão estava fazendo aqui uma arrumação no armário. Encontrou esse casaco aqui. Ele está perguntando se você quer. Gente, era o casaco que o meu esposo estava sonhando. Era exatamente... E passava nele. Ele se ajoelhou, gente, e começou a chorar. E a minha sogra pensou assim, Meu filho, você ficou doido. Agradecia a Deus por um casaco velho. É, gente, olha, tem gente aqui que eu já ofereci casaco, aliás, casaco, roupa, novinha, sabe? Porque a minha sogra me deu muitas roupas e eu fui oferecer a outra, porque as roupas que ela me deu foi na época que eu estava grávida, aí eu estou emagreci, então não passou mais em mim. Eu pensei, vou dar para outra pessoa. Olha, já aconteceu gente necessitada e disseram assim para mim, olha, eu não uso roupa certa. Aí disseram, ai, tem demônios. Eu disse assim, olha, eu boto a mão em nome do Senhor Jesus, repreendo todo espírito imundo e boto, me dá aqui porque eu estou precisando. Hoje, graças a Deus, não preciso, mas mesmo assim ainda vou lá no brechó. Bem, voltando ao assunto, passou esse tempo todo, passou seis meses. Aí depois, seis meses depois, eu hago assim, que já foi em 1999 o padrasto do meu esposo que ia completar 50 anos através da minha sogra, que tocou no coração dele, e Jesus, claro. E falou, olha, vou dar o meu carro antigo para o Michael. Aí eu pensei, falei, minha sogra perguntou ao meu filho, ao meu esposo, o filho dela, se ele estava interessado no carro velho. Falei, gente, a gente não tinha nem carro, andava de bicicleta, imagina, eu ia para o trabalho naquele frio, no gelo, o meu filho aqui atrás, na carona, nós não tínhamos carro. Então, aquilo para mim foi uma, para nós foi uma misericórdia. Gente, não ter carro num país como é a Suécia, é horrível, gente. É uma necessidade, mas nós não tínhamos dinheiro. Só que, olha só o que Deus nos falou. Então, o carro, eles deram carro para o meu esposo, e Deus falou assim para nós, a confirmação. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Tem várias interpretações nesta área, nesta parte da Bíblia. Mas o que veio no nosso coração foi claro. É como se Deus estivesse provando o nosso coração. O Michael ficou tão, sabe, emocionado porque era aquele casaco velho, gente. Sabe, ele agradeceu tanto, ele se ajoelhou diante, não era ajoelhou diante da minha sogra, mas ele ajoelhou naquele momento porque ele pediu a Deus em oração um casaco e Deus tocou no coração do irmão dele, da mãe dele, para dar aquele casaco. Então, é como se Deus estivesse provando o coração dele, a humildade dele, para depois, seis meses ou alguns meses depois, dar o carro para ele, que também era velho, mas, poxa, mas tudo é um processo. É um processo, gente. Para ver onde vai o teu coração. Eu agradeço a Deus que Deus não deu nada para nós logo de uma vez. Foi tudo um processo e eu quero agradecer a Deus por isso. Então, gente, o meu esposo, ele é uma pessoa muito inteligente. Eu creio que todos os filhos do Senhor são inteligentes, mas o inimigo, ele quer nos colocar lá embaixo, nos humilhar, porque o padrasto do meu sogro, o padrasto do meu esposo, humilhava muito, dizia que ele era gordo, que ele não ia ser ninguém, que ele ia terminar a vida dele num banco de praça, bêbado, alcoólatra, sabe? O inimigo, ele é assim. Deus tem um propósito, sempre teve um propósito na vida do meu esposo, na minha vida, nos uniu com um propósito, porque Deus não une vidas, ele une propósitos. O meu esposo é resposta de oração da avó dele, materna, que mora lá na Finlândia, como eu já falei em outros vídeos, e eu também sou resposta não sei de quem, mas um dia, um dia vai me mostrar quem, mas tudo tem um porquê, e eu quero dar a honra e a glória para o Senhor, porque o processo é longo, gente. Hoje, nós já viajamos vários lugares neste mundo, como eu já falei, para levar a palavra. Ele vai pelo trabalho e eu vou pela palavra. Olha, gente, hoje é aniversário de uma jovem que eu encontrei com ela duas vezes, ela está completando o aniversário hoje, vou convidá-la para nós almoçarmos juntos e vou dar um presentinho para ela. Por quê? Deus já, essa é a terceira vez que eu venho nessa cidade, e eu sempre digo, Senhor, eu sempre vou com um propósito. aonde que tu colocar meus pés em um lugar santo. Eu tive contato com três pessoas aqui. Duas pessoas fecharam a porta, mas ela abriu. Essa jovem com qual eu vou encontrar, com quem eu vou encontrar hoje, ela abriu a porta. E eu, por coincidência, ela disse, antes de ontem, ontem ela disse, amanhã é o meu aniversário, então vou fazer uma surpresa para ela. E eu estou, eu não, o Senhor, botando uma sementinha no coração dela a cada momento, sempre quando eu venho aqui. Às vezes, eu mando mensagem. Mas, gente, isso é um chamado de Deus. Esse é um longo processo, gente, já se passaram quase trinta, é, já se passaram, não, trinta anos. Então, isso que eu quero deixar para vocês é isso. Não esqueça de onde Deus os tirou, nos tirou. E não se orgulhe daquilo que não é nosso, é de Deus. O corpo, a carne, sempre quer botar nas redes sociais aquilo que não é nosso. Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês. Livro de Lucas, capítulo 16, versículos 10 e 12. Tá bem? Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Aquele que é desonesto no pouco será também desonesto no muito. E eu quero, Senhor, agradecer a Deus por tudo da onde que ele me tirou. Você sabe que ele tirou. Eu morei na rua, gente. Eu fui mendiga. Mas hoje eu sou a princesa do Senhor. E você também é a princesa do Senhor. Se lá no passado alguém usou um... Que é um... Pessoas que têm transtornos psicológicos, psiquiátricos, de comportamento... Que falam coisas que você é isso, aquilo outro. Não escuta isso. Aqui, ó. O que Deus pensa de você. Aí a sociedade fala qualquer coisa. Menos o que Deus fala pra você. Não esqueça de onde que Deus te tirou, tá bem? Fica na paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou encontrar com a minha amiguinha. Ela tá fazendo 29 anos hoje. E para honra e glória para o Senhor. E seja sal, seja luz nas trevas, tá? E continue orando, jejuando, de joelhos, em pé, lavando a louça, caminhando com o Senhor. Porque sem Jesus, nada, nada poderemos fazer. Tá bem? Fica na paz da sua irmã Leslie. Até a próxima assim se Deus quiser e assim se Deus permitir.